Olá, internet! Está começando mais um Ganho Xp. É isso aí. Só trocar uma ideia com vocês sobre tudo o que está acontecendo. Essa grande quest, vida, é foda. Então, eu fui para essa side quest do documentário, do trabalhar com cinema, e está sendo muito, muito divertido. Para quem é cinéfilo, igual eu, tem a oportunidade de trabalhar com cinema, é meio que um sonho se realizando. Então, eu estou fazendo o máximo possível para que eu comece a trabalhar com audiovisual. Eu quero viver disso. É um sonho, sacou? Esse ditão fez muito bem... Foi uma porrada... Olha o que socão que você merecia, sacou? Sobre essa experiência que eu estou ganhando com tudo isso que está acontecendo, eu sei que é meio estranho eu ficar tratando isso como um jogo de RPG, mas é uma forma de lidar com isso, é uma forma de encarar isso, é uma forma de eu conseguir expressar isso do que está acontecendo comigo. Se você não estiver entendendo alguma coisa, pode deixar nos comentários aí que eu explico. Vou te falar, ah, o que é RPG? Então, você... Não é aquela bazooka, não tá? E eu queria fazer essa brincadeira com vocês sobre essas quests, sobre esses XP's. Meio que tentei categorizar coisas, que é quests que eu estou, que vocês podem... que vai estar no card aqui, as opções, as quests, que é só você clicar ali, aí eu faço um vídeo sobre aqui, a mais votada ou a mais votada. Não é, vocês deixam ali, mas eu vou fazer, até ter inscritos no canal, porque não tem ninguém. Não sei se tem, não sei se esse vídeo já vai ter, então desculpa, se tiver, te amo. Amo vocês, vocês se inscreverem. É a quest da moto, porque eu assumo que eu sou meia roda pra caralho, e andar de moto pra mim é sempre uma dificuldade, vamos dizer assim. E ir pra Cataguases de moto tá sendo foda. A última ida da Cataguases foi uma experiência maluca, essa coisa, tipo, choveu pra caralho, de lá que choveu, foi tensa, mas ganhei bastante XP. Quest do casamento, que eu já fui casado há bastante tempo, se alguém quiser saber mais alguma coisa, se tiver dúvida sobre o que é casamento, ou como é que é casar, foda-se. Uma outra quest, eu não lembro mais. Quest do documentário. Qualquer coisa que você quiser saber sobre direção, ou documentário, ou o que é que tá acontecendo durante o documentário, quiser ver, eu ir lá filmando, como é que é a equipe, se eu conversar com a equipe, deixa aí nos comentários, ou coloca no card ali, quest do documentário. Quest do AP, porque além disso tudo, de tá bagunçando tudo, tem um quest, tô construindo um AP, e é muita experiência que você ganha construindo um AP. Puta que pariu. Foda. Arração sinistra, mano. E tem a quest da faculdade, mas eu tenho trancado, eu ganhei bastante experiência com a faculdade, conheci bastante gente legal. Se vocês quiserem saber mais sobre a faculdade de Ciência e Computação, ou como é as faculdades aqui da minha cidade, deixa aí nos comentários, ou a quest aqui em cima, quest faculdade. Ou também tem a quest cervejaria. Isso, eu tenho uma cervejaria com o meu amigo Vitão, e se você quiser saber mais alguma coisa sobre a cervejaria, só deixar aqui na quest, ou deixar nos comentários. Chegou o boné. Olha. Boné da Story Brothers, de telinha. Ficou maneiro. Então, sou muito de usar. Boné, né? Do Thiago Braga sim, e meus irmãos também. Então, aqui é o deles. Vem com a tagzinha nossa. Vem a nossa... nossa bolacha. Ficou? Bonita, né? Olha. Ficou? 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 Estrelhado. Beleza? Quem quiser, só entra em contatos. Sobre edição também, tem... Vou deixar aí. Eu não sei muito de edição, não sou aquele de todo foda, mas eu sei alguns truques, algumas coisas, tem After Effects, eu sei um pouco. Então, se você não sabe nada, se quiser saber alguma coisa, e tá inscrito no canal, deixa aí. Esse vídeo é isso, curtinho, não sei se foi curto, foi só pra explicar as quests. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, se inscreva no canal, dá aquele like, até mais. Aí, se você quiser, tipo, que eu fale sobre canais que eu assino, eu comento também. Acho legal os canais que eu assino, acho legal falar deles. Até mais! se inscreva no canal, E aí